Vem voar, juntinho nós dois no ar, é no ar voar Vem voar, que o amor é real, quando é coincidência total Em setembro, essa garotinha encantadora vai levar esperança a todos os corações Eu quero ter uma mamãe e um papai Godinha de amor, de volta em setembro, aqui no SBT Dia 17, prepare-se para conhecer Isabel Eu quero ter uma mamãe e um papai Ela foi abandonada na porta de um orfanato Lá, cresceu e sofreu muito, mas nunca deixou de acreditar no seu sonho Eu vou pedir para o nosso senhor, com todo o meu coração, que me mande uma mãezinha e um paizinho Godinha de amor, de volta dia 17, 2h15 da tarde, aqui no SBT Dia 17, este é Jesus Humilde e batalhador, ganha o suficiente para sobreviver Tenho que dar muito duro para ganhar uma graninha Por trás de toda essa simplicidade, existe um homem sensível A única coisa grátis para os pobres é sonhar Tão sensível, que vai dividir sua vida com alguém muito especial Godinha de amor, de volta dia 17, 2h15 da tarde, aqui no SBT Dia 17, rica e infeliz Maria Fernanda tem uma grande mágoa Sua filha recém-nascida foi arrancada de seus braços por seu próprio pai Minha filha Maria Fernanda, jamais saberá onde foi parar essa bastarda Agora, ela está decidida a recuperar sua garotinha Cedo ou tarde, eu vou encontrá-la Godinha de amor, de volta dia 17, 2h15 da tarde, aqui no SBT Atualização Segundo o Sandro do Nascimento, o SBT ainda não bateu martelo sobre a novela que irá substituir a infância de Romeu e Julieta Mas não falaram que ia ser meu pé de laranja lima? Na verdade, gente, ela está ainda muito indecisa Acho que o SBT deve estar meio indeciso do que eles vão fazer Se eu fosse o SBT, eu faria um remake de Alegrifes e Rabujos 12h45 da noite Picos de 6, 7, 8 pontos Estou errado, Givaldo? Estou errado, Vaxson? O fã, oi Eu voltaria a assistir novela infantil nesse horário se ele fizesse o remake de Alegrifes Eu amo essa novela, foi Eu assisti todinha na versão mexicana O fã, oi Inclusive, vou até rever Vaxson revendo Alegrifes e Rabujas Eis uma alegria, sua vida sobre os céus azuis Se serás Rabujas, sempre querem ser sempre mal Alegrifes e Rabujas, não definem seu futuro Alegrifes e Rabujas, não definem seu futuro Alegrifes e Rabujas, sua unha pode ser medido O que é isso, Vaxson? É a versão speed up, é a versão acelerada Por que está comigo, fã? Lá vai eu inventar de cantar a música Alegrifes e Rabujas Alegrifes e Rabujas Eis uma alegria, sua vida sobre o céu azul Se serás Rabujas, se fizerem tudo sempre mal Alegrifes e... bem racatanga Já chega a versão Eu não queria Alegrifes, não Eu queria gotinha de amor Vem no ar Juntinho nós dois No ar No ar Vem no ar Que o amor é real Quando... Eu esqueci a letra, não sei se ela fala Vem voar ou vem no ar, enfim Quem souber, comenta aí Eu te olhava Me perguntava Que anjo vem aí Que falta fazer um instrumental Você de longe Só me sorria Com um olhar feliz E de amor e emoção Solta o meu coração Entre os meus sonhos O nosso espaço Espaço sideral E no silêncio Do teu abraço Eu posso até ditar Que o amor é real Quando é coincidência total Todo mundo Vem voar Juntinho nós dois No ar Ai, dá vontade de chorar No ar E vem voar Que o amor é real Quando é coincidência total Quando é coincidência total Quando é coincidência total Quando é coincidência total Ai, gotinha de amor Eu quero o remake de ela Gotinha de amor E o melhor dessa novela É que ela não tinha Nenhuma cena violenta É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Não fala assim comigo Agora eu vou te provar Que eu sou um homem de verdade Fica comigo Você não brinca Me larga, Guilherme Me larga Ela não tinha nenhuma cena violenta Ela não tinha Nenhuma cena violenta Ela não tinha Nenhuma cena violenta E o melhor dessa novela É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Mas, gente, o que é isso? Já chegou a hora Da minha vingança Maria Fernanda É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Não quero nada de você Não tinha Nenhuma cena violenta E o melhor dessa novela É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Não tem culpa do que está acontecendo Não conseguirá evitar Daqui a pouco Você estará Me escuta Você precisa ser internada Em uma clínica Para ser tratada Você não está bem Entendi Não 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 sai daqui Não 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 E o melhor dessa novela É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Claro que vou machucar A sua filha Ricardo se negou A ter um filho comigo E tudo por sua culpa Até nos nossos momentos Mais íntimos Ele falava o seu nome Vou destruir a sua filha Maria Fernanda Essa será a minha vingança Cortei, Vaxon Cortei A novela não tem nada De violenta E gotinha de amor Está vendo o que, hein, Vaxon? Que porra de alegria Fizerabu Ninguém quer essa novela Eu prefiro gotinha de amor É, é, é Para criança É com a carinha de anjo Para criança bem pequena Não tem nada violento não, viu? Que isso, Vaxon? Trene 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 O que está acontecendo aqui? É a crine, senhorita Está justa Olha só Olha só Já está morto Não, Trene Não 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 E o melhor dessa novela É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Trene Por que você me deixou sozinha? Por que você foi embora? Por que? E o melhor dessa novela É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Desgraçada Eu estou sentindo Muita saudade da Trene Por que ela me deixou? Mesmo que chore Essa velha não vai voltar nunca Já morta E bem enterrada Por que que as pessoas boas Tem que ir lá pro céu? Para com esse drama Se você gostava tanto Dessa cozinheira Agora você é quem Se virá no orfanato E toda comida Que você levar A sua boca Terá que ganhar Trabalhando com o suor Do seu rosto Entendeu bem Isabel? Agora será a empregada A empregada Vou me segurar Eu não quero chorar Não vou chorar Que isso? Que mundo é esse? Não se mete com criança não Vagabunda Me processa Pela criança Eu dou minha vida Graças a Deus Ninguém toma o lugar de Deus Estou fazendo o papel de mamãe Da filha do Bruno Gaglias Tu entende o que tu está fazendo Vagabunda Suja Fedorenta Pior do que O vírus da AIDS Ou qualquer doença braba Ridícula Aleijada E o melhor dessa novela É que ela não tinha Nenhuma cena violenta Ai hoje é um giro SBT né Problemático Entre os produtores do SBT Comenta-se que o elenco infantil De a infância Está sendo o mais problemático Das novelas infantis Além de birras Entre os atores miris A paz Causando nos bastidores É Dá pra perceber mesmo Que é um elenco Que pode estar dando Algumas coisinhas aí Pra emissora Porque fizeram Uma participação No domingo legal Viraram Fãs meme Chacota na internet né Enfim Tudo bem que são crianças Também né gente Mas sei lá Quero saber de vocês O que vocês acham disso Gente Vocês acham realmente Que está tendo isso Ou é o povo Tentando polemizar Sobre uma coisa Que não está indo Toda vez que tem uma coisa Que não está indo bem As pessoas problematizam né Ou querem criar Alguma coisa Que está acontecendo Eu não duvido De estar acontecendo alguma coisa Mas Enfim A gente nunca sabe Comente aí viu gente O que vocês acham Ai ai Olha só gente Parte da direção do SBT Relaciona a baixa audiência De Romeo e Julieta Ao esquema de exclusividade Do Prime Que disponibiliza Uma vez só Os capítulos da semana Olha Sendo bem honesto Com vocês Eu acho que isso Prejudicou sim a trama Só que não tanto Porque a trama É bem fraca Mesmo se Romeo e Julieta Tivesse sendo Transmitida Naquele esquema Naquele esquema Anterior Ela continuaria Com audiência Baixa É um sim Prejudicial Para a trama Porque querendo ou não As pessoas acabam Vendo lá antes Só que eu não acho Gente Que Nossa É o principal Motivo Não Eu acho que o principal motivo É a novela ser fraca A novela ser ruim A novela não ser chamativa E o público não se encantou Com a história E tinha tudo para se cantar Porque como eu falei E sempre falo Romeo e Julieta É um clássico Eu acho que se tivesse Alguém Com um pouco mais de garra Fazendo a novela Talvez fosse uma novela Um pouco melhor Enfim O que vocês acham? Acho que isso é realmente O verdadeiro motivo Olha só gente O Ministério da Justiça Negou o pedido do SBT Para rever a classificação Da novela Meu pecado O órgão manteve A produção Como não recomendada Para menores de 14 Alegando presença De violência e nudez Bem Como eu já falei Aqui tá gente Eu não sinto nudez Na novela Mas ao mesmo tempo Por ser uma novela adulta Possa ser que tenha E o SBT corta Ou Não sei Sobre a violência Sim É uma novela Bastante violenta Como outras mexicanas Principalmente essas rurais Tem esse teor Violento um pouco mais Só que é uma novela Que tá sendo exibida Num horário bom É uma novela boa Eu não acho Uma novela ruim Acho que É uma novela também Que aqui no Brasil Ela nem É um fró Eu acho assim Que quando ela foi Transmedida em 2014 Ela foi transmitida Bem na época da Copa E obviamente Que isso ia ser Um erro Do SBT Ter feito isso Naquela época Prejudicou totalmente A novela Senão que o SBT Poderia ter pegado Alguma outra trama E ter reprisado Então já prevendo Que de certa forma Ia pegar a Copa Ter de certa forma Esticado Um pouco mais A grade de programação Que vem antes Né gente Empurrando Não sei Eu até poderia ter feito algo Pra meio que Estrear a novela Depois da Copa Né Mas é uma novela Que mesmo depois De tudo isso Ter acontecido É uma novela também Que não tem grande audiência Eu acho que ela sempre Vai ficar com a casa Dos quatro Cinco, seis pontos E eu acho que Pro horário Tá até ok Né Enfim O que vocês acham De meu pecado Tô gostando da reprise Tô assistindo pela primeira vez Tô revendo Gostaram da nova Da nova versão da novela Reprisada pelo SBT Que tá com os cortes aí Eu vejo muita gente Falando que tá gostando Dos cortes Porque tá deixando A novela agilizada É isso que eu falo Né gente Os cortes A galera fica reclamando Ai tá cortando Tá cortando Eu acho os cortes Às vezes bom Porque o corte Faz com que a trama Fique mais interessante Sabe por que vai? Sabe por que Às vezes Quando o rebelde Tá passando Por exemplo Um capítulo original Fica chato Fica Sabe Não acontece nada E você botando Seis capítulos Quatro capítulos Em um só Você deixa aquela trama Com mais acontecimento Então você faz Os acontecimentos Daquele capítulo Durarem menos Tipo Uma coisa que duraria Uma semana Dura dois, três dias Ou até Você resolve no mesmo capítulo Acho isso melhor Do que você tá Enrolando Enrolando o público Porque antigamente funcionava Só que hoje em dia Não funciona mais E sobre isso aqui Do Ministério da Justiça Não vai atrapalhar O horário de exibição Se alguém estiver pensando Porque se fosse antigamente Talvez atrapalharia Ou então faria Com que a novela fosse mutilada Hoje em dia não É só esse BT Cortar assim Alguma outra coisinha Da novela Porque tá dando Essa classificação alta E isso atrapalha um pouco Mas não precisa trocar De horário não Enfim Vocês estão gostando De meu pecado? Comenta aí Eu tô achando Eu não assisto Mas quando eu assisto Assim eu acho Uma novela competente Não é uma novela Que me ofende Tem novela que a gente não gosta Tem novela que ofende Né? É uma novela que eu não gosto Que eu não acompanho Mas também não me ofende Sabe aquele tipo de novela Que eu deixo a televisão ligada Lá nesse BT passando E eu assisto Uma coisinha ou outra Que chama a minha atenção E não me ofende Não me faz ficar com raiva Do que eu tô vendo Não acho um desperdício Acho que é uma novela Até que demorou Pra ser reprisada Poderia ter vindo antes Né? É isso, velho